Baby Driver é o filme de ação com a cara dessa geração, mas será que isso é uma coisa boa? Olá, seja bem-vindo aqui no nosso canal do Conacine, Congresso Nacional de Cinema. Eu sou o Fernando Imperator, sou crítico de cinema e criador aqui do Conacine. E uma das coisas que eu tive, uma experiência agora, que foi assistir Baby Driver de Edgar Wright. E o Edgar Wright, eu tenho alguns amigos que são muito fãs dele, como o Arthur Andrade lá do Bilheterama. E eu sempre vi o Edgar Wright como alguém que faz filmes muito interessantes e filmes muito bons e que tem uma visão diferente de cinema. O cinema dele é um cinema mais ágil, é um cinema que integra muito bem a montagem do filme, a edição do filme com a história. Ele amarra isso tudo muito bem. Ele é um diretor inovador até certo ponto, principalmente de ação, com Shaun of the Dead. E eu acho, de verdade, que ele é um dos diretores mais interessantes dessa nova geração. Agora, eu também acho que essa nova geração... E agora é o velho falando aqui. Tenho 31 anos, mas eu tenho espírito de 100. Quando eu me sinto assim, quando eu vejo esses filmes. Que é... Chega uma hora que eu não aguento mais. Eu... É um pouco com os vídeos do YouTube que tem um corte a cada respiro, a cada micro segundo que a pessoa não fala nada. Eu acho que existe um ritmo, né? Esse ritmo de fuga do Baby Driver, pra mim, é um ritmo acelerado demais. E eu realmente acredito, e fica comigo aqui se você também sentiu isso, assim. Eu acho que é um puta mérito do Edgar Wright conseguir fazer o que ele fez, né? Como alguém que estuda os cineastas, estuda a teoria cinematográfica, entende os diferentes elementos. E o quão difícil é você conseguir fazer um filme coeso. O que o Edgar Wright fez aqui foi monstruoso. No sentido de que ele coloca a trilha sonora como parte integral e diegético. O que é diegético? É quando a trilha acontece dentro do próprio filme. Ou seja, o que a gente tá ouvindo, os personagens ali tão ouvindo também. Nesse caso, ele coloca a trilha sonora como o fone de ouvido do Baby. E ele corta todo o filme, né? Ele monta o filme inteiro em volta das trilhas. É uma coisa, assim, realmente muito complicada de se fazer. E principalmente, muito complicada de se pensar, né? Porque um filme, ele é todo decupado várias vezes durante o seu processo. O primeiro é o roteiro, e depois você tem a filmagem em si, né? O processo de produção. E segundo, e terceiro, a pós-produção. E quando você pensa a pós-produção de um filme que é todo feito pra que cada corte seja de acordo com a música. É uma coisa, assim, muito difícil de se fazer. E que exige um grau de expertise muito grande. E que ele conseguiu fazer aqui. Então, grande... Eu acho um mérito foda pra ele. Inclusive, o que ele faz com a trilha sonora, que na hora que o Baby tira um dos fones. A gente fica só com... O volume diminui, fica só de um lado. Ele faz aqui coisas incríveis. E o jeito que ele integra isso em todo filme. Colocando, escolhendo músicas que tenham o ritmo da cena que ele quer. E tendo que fazer contexto. Cara, é perfeito. E eu acho que ele fez isso de uma forma muito interessante. Eu fiquei impressionado quando ele fez isso em Scott Pilgrim. Que ele realmente integra... O filme... Os cortes entre as cenas são muito... São muito bem feitos. São muito bem integrados. São muito bem orquestrados. Eu acho que, assim, é um grande efeito cinematográfico. Esse filme é o exemplo de um filme que avança a linguagem do cinema. Por outro lado, eu acho que esse tipo de cinema, às vezes, ele acelera demais. E eu acho que eu tô ficando velho mesmo. Porque eu acho que, às vezes, o filme você quer simplesmente assistir e ter algo que vai te adicionar. Ao mesmo tempo, eu acho que quando o filme, ele fica em cima demais dessa questão de um ritmo acelerado demais e tudo mais. É um filme de ação. É um filme pra jovens. E eu, como talvez alguém um pouco mais velho, me incomodo quando o filme tem um ritmo acelerado o tempo inteiro. Certo? Então, eu acho que o filme precisa ter fases, precisa ter respiros e tudo mais. E isso é algo de intrínseco, assim. Eu gostei muito. Ele é um filme muito bem finalizado. É um filme muito bem amarrado. É um filme que faz jus ao gênero. Ele não tem grandes defeitos como um filme de ação e de fuga e de roubo e tudo mais. É um filme que se completa ali. Tem atores muito bons, né? Talvez o Kevin Spacey lá, o personagem dele, dá uma virada muito aleatória no meio da história, sem muita motivação. Mas, velho, ele é um filme que não é pra ser um filme do Tarkovic. Ele é um filme de ação pra jovens adultos. E isso eu acho muito interessante. Então, eu não quero dizer aqui que é um filme ruim. Ele é um filme que, se você gosta de um ritmo mais acelerado, ele é um filme que não me agrada tanto quanto um filme que pega mais o seu tempo. E que o ritmo é mais nos acontecimentos e no interesse que a gente vai tendo pelos personagens e pelo que vai acontecer. E menos nos truques e música e ritmo e derrapadas do carro, né? Eu acho que essa é a minha crítica, no fim das contas, resumindo isso tudo na minha cabeça. De que, às vezes, o filme, ele é tão exuberante nesse sentido de... E é uma coisa que eu gosto pra caralho, cinema de ação. Gosto demais. Só que eu acho que, mesmo cinema de ação, você precisa ali ter momentos de... Que isso tudo é diferente. E eu, talvez, não senti isso. Agora, eu acho um grande avanço na cinematografia do mundo, né? Acho que é um grande feito cinematográfico. Como foi, sei lá, Titanic. Como foi o Birdman. Birdman é um grande exemplo disso. É uma inovação técnica que ajuda a contar a história, né? A questão de ser um plano sequência, o filme inteiro e tudo mais. E esse filme, eu acho que também. Mas no Birdman, eu sinto que, além disso, você tem todo o restante. E talvez seja só eu sendo velho mesmo. Se você não gostou da minha crítica, dá um thumbs down aqui. Se você gostou, dá um thumbs up. Se você concorda ou discorda, conversa comigo aqui. Eu respondo todos os comentários que eu consigo responder. E a gente vai se falando ao longo do tempo. Se você não segue a gente no Facebook, entra lá e segue. Se você não segue a gente no YouTube, entra lá e se inscreve. E a gente vai se falando. Até um próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.